Atenção, atenção, atenção. Por um problema de breakout, a festa será momentaneamente suspensa. Iniciando o sistema. Outro Atenção Atenção Ok Tudo pronto Medivis Esperança Quem está afim de dançar, joga essa mão para cima e faz barulho, aí! Ae! 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 Ae!! Ae! 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 Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Para você que acha que música lenta não rola, é em festa de flashback. Dá uma olhada. Vamos, vamos. Tchau, tchau.